Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Vamos para a aula? Na aula de hoje, aqui pela imagem, já dá para vocês perceberem sobre o que nós iremos estudar hoje. E aí, o que vocês acham que nós iremos estudar? Para quem disse que seria os meios de comunicação estão aí corretos, certo? Os meios de comunicação ao longo do tempo. Nós vamos conhecer um pouquinho da história dos meios de comunicação, iniciando aí com a comunicação em si, como foi que surgiu a comunicação, né? Uma vez que esses meios que a gente utiliza para se comunicar vão vir posteriormente à comunicação, né? A gente precisa entender o que é comunicação, como a comunicação surgiu para a gente falar sobre os meios que a gente utiliza para realizar essa comunicação, certo? Então, para começar, eu trouxe aqui uma animação sobre a carta. Vamos assistir? E aí E aí Amém. 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 Essa só foi uma animação para vocês conhecerem aí um pouco, né, sobre um dos meios de comunicação que a gente utiliza, que é a carta. Muito embora hoje ela esteja, né, sendo menos utilizada, as pessoas costumam mais utilizar o e-mail, né, costumam também utilizar as redes, como é o caso do WhatsApp, do Telegram. Porém, a carta ainda hoje, mesmo que em menor quantidade, ainda é utilizada, certo? E o que que seriam, então, os meios de comunicação? Os meios de comunicação, ele refere-se ao instrumento ou à forma de conteúdo que é utilizado aí para a realização de um processo comunicacional, certo? Assim, essa é apenas uma aula introdutória desse assunto, nós teremos outras aulas, né, sobre os meios de comunicação, a gente vai falar sobre a história, né, desses meios de comunicação. Mas hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a história da comunicação, para que a gente possa chegar a esses meios de comunicação. Como eu disse para vocês, os meios de comunicação, refere-se ao instrumento, à forma de conteúdo que é utilizado para esse processo aí de comunicação. Então, seria o que? Os dispositivos que são criados para possibilitar a comunicação entre as pessoas. Porém, para a gente entender sobre os meios de comunicação, é interessante que a gente faça um estudo primeiro, para a gente conhecer a história da comunicação, até a gente chegar a esses dispositivos, a esses recursos que a gente utiliza para se comunicar, certo? Então, vamos começar. Os homens das cavernas, com seu cérebro rudimentar, deviam se comunicar através de gestos, posturas, gritos, ruídos, assim como os demais animais não dotados da capacidade de expressão mais refinada. Imagine aí que o principal processo de comunicação, o que seria a comunicação hoje, é a fala que a gente utiliza, né? Só que esses homens da caverna, eles tinham um cérebro mais rudimentar, ainda não tinha se desenvolvido a fala. Então, possivelmente, a forma que eles encontravam ali de se comunicar, seria o que? Os gestos, os gritos, os ruídos, né? E assim, ele conseguia se comunicar com os demais homens, né? E assim também com os animais. Com certeza, em um determinado momento deste passado, este homem, ele aprendeu a relacionar objetos a seu uso e a criar utensílios para caça e proteção. E pode ter passado isso aos demais através de gestos e repetição do processo, criando assim uma forma primitiva e simples de linguagem. Imagine aí um mundo onde não exista a fala, né? Que é o principal meio de comunicação, é o que a gente mais utiliza aí para a gente se comunicar, é a fala. Então, mesmo quando eles estavam ali produzindo seus objetos, criando utensílios, quando eles iam ensinar isso para os outros, compartilhar isso com os outros, assim como quando ele iria caçar, né? Quando eles fabricavam esses utensílios para essa caça, que servia também para se proteger também, esses utensílios. Tudo isso acontecia através dos gestos e da repetição do processo e, de certa forma, desenvolvia ali uma linguagem, mas uma linguagem simples. Com o tempo, essa comunicação foi adquirindo mais formas, foram ficando mais claras, mais evoluídas, facilitando a comunicação não só entre os povos de uma mesma tribo, mas também destes povos com tribos diferentes. As primeiras comunicações escritas, que a gente também deve entender que naquela época não existia nem a fala, veja lá, escrita, né? Então, a escrita ainda não tinha sido descoberta, né? Não tinha sido criado aí esses códigos, esses signos da escrita. Então, as primeiras comunicações, a partir da escrita, eram feitas através de desenhos. De que se tem notícias, são as inscrições que se tinha na caverna, né? As mais antigas aí, datadas cerca de 15 mil anos antes de Cristo. Então, a arte rupestre era a forma que eles usavam para se comunicar através da escrita. E aí, nós temos a arte rupestre na Hidonésia, que é a mais antiga do mundo, né? Que é datada aí cerca de 15 mil anos antes de Cristo. E aí, a gente tem aqui uma imagem, né? Que representa aí essa arte rupestre, onde nós temos a presença de um desenho que pode simbolizar aí o homem, né? Ele que está aí, possivelmente, com um arco. Nós temos aí a presença de animais. Pode ser que esse recurso, né? Que foi a arte rupestre aí, essa forma deles se comunicarem através da escrita, poderia representar ali a caça, né? Esse tipo de escrita era, além de pictórica, né? Que era através aí da pintura de desenho, ideográfica, ou seja, utilizava também símbolos simples para representar tanto os objetos materiais como também ideias abstratas. E aí, a gente vai conhecer um pouquinho mais, né? Sobre a arte rupestre através desse vídeo que fala aí sobre sítios arqueológicos, né? Que é o local onde eles encontram esse tipo de vestígio, né? Dos nossos antepassados, que seriam essas pinturas rupestres. E aí, a gente vai conhecer aqui um professor, onde ele é arqueólogo, né? E ele vai falar sobre as pinturas rupestres da Chapada Diamantina. Vamos assistir? E agora, nós vamos para a segunda parte da Expedição Nissan. Selma Moraes continuou na Chapada Diamantina e agora vem com detalhes históricos. Os detalhes das pinturas rupestres. Ela conversou com um arqueólogo e agora você vai acompanhar tudo de perto com a gente. Poucas pessoas sabem que na Chapada Diamantina existem mais de 100 sítios arqueológicos. na Expedição Nissan, à procura do início do Brasil. Nós procuramos conhecer alguns desses sítios, mas quem vai explicar melhor para a gente é o professor Carlos Etcheverne. Ele é da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de Coimbra. E um especialista em sítios arqueológicos e, principalmente, em pinturas rupestres. A Expedição Nissan, à procura do início do Brasil, foi extremamente importante para os jornalistas que participaram dela. E eu estou ao lado do professor Carlos Etcheverne. Ele é especialista em arqueologia, professor da Universidade Federal, professor da Universidade de Coimbra. Professor, qual realmente a importância desta exposição para a arqueologia e para os sítios arqueológicos no Brasil, especificamente na Bahia? Bem, nos interessa muito porque, desta forma, com essa iniciativa da Nissan de trazer jornalistas de áreas que não são especializadas, ajuda a divulgação dos trabalhos de arqueologia, dos conteúdos científicos que a arqueologia produz, mas também ajuda a conhecer os locais onde os sítios se encontram. Temos uma séria deficiência de informação de todos os aspectos com relação à arqueologia da arte rupestre, fora do âmbito científico, fora do âmbito dos especialistas. Temos pouca penetração na sociedade comum, na sociedade de não especialistas, com relação à transcendência das informações que a gente produz. Eu acho que esta iniciativa da Nissan ajudará, sem dúvida, a promover a divulgação dessas informações. Professor, arte rupestre, o que significa para o nosso telespectador? São, para dizer, das formas mais fáceis, uma forma de expressão gráfica, ou seja, não deixa de ser uma escrita, que usava as populações anteriores a chegadas dos portugueses para se comunicar. Ou seja, são sistemas de comunicação através de motivos gráficos pintados sobre paredes rochosas. Exatamente essa parede rochosa que nós estamos aqui, e onde nós temos aqui a clara expressão do que seria esse local que nós estamos, que é a Serra das Paredes. Explica um pouquinho para a gente o que significa isso aqui. Sim, aqui nós temos três elementos gráficos, antropomorfos, como nós chamamos, em uma posição que remete imediatamente à posição de parto das mulheres indígenas. Ou seja, em alguns locais isso fica menos evidente, mas insinuado em termos de grafismos, mas aqui fica muito claro que se trata realmente de mulheres parindo, de forma que há uma conotação bastante forte acerca do uso do local como espaço para promover o parto. Professor, a Nissan convidou a gente para visitar alguns sítios arqueológicos na Bahia, fora as outras edições que foram em outros estados. Aqui nós estamos no Chapada Diamantina, tem mais de 100 sítios, e nós visitamos, parece que, os principais. Como é que o senhor vê esses sítios aqui na Bahia? Nós temos, sim, centenas de sítios, na verdade. Alguns deles estão cadastrados, são aqueles que a gente visitou e registrou no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos. Mas temos informações extraoficiais de que tem inúmeros sítios espalhados. O que é muito interessante pensar é que esses sistemas gráficos, eram muito eficientes para essas populações, porque funcionavam. Eles se comunicavam realmente uns com os outros, passavam alguma mensagem. Para a gente encerrar, como é que o senhor vê o futuro daqui para frente, em termos da divulgação, que é basicamente isso que a Nissan fez com a gente, com relação aos sítios aqui na Bahia? Bem, a gente espera, eu espero e desejo, de que os locais se tornem pontos de visitação, de pessoas realmente interessadas, que conheçam um pouco da história anterior à chegada dos portugueses, via essas expressões gráficas. Além disso, por acaso, e talvez nem tanto por acaso, os locais onde eles se encontram são fascinantes do ponto de vista paisagístico. Vale a pena. Então, o senhor convida a galera agora para vir para a Chapada Diamantina visitar algum desses sítios. E desses que estão aqui, qual é o mais bonito para o senhor? Sim, Serra das Paridas, sem dúvida, aqui em Lençóis, é um ponto de referência. Vale a pena. Aí vocês conheceram um pouquinho de um dos sítios arqueológicos da Chapada Diamantina. Nós temos vários na Bahia, certo? E aqui nós temos cinco regiões de pinturas rupestres no Brasil. A primeira aí, em Cairiris Velhos, lá no Pernambuco. Algumas de suas grutas apresentam figuras pintadas. A maior parte delas são pinturas incompreensíveis, ou seja, tem-se as pinturas, mas ainda não se sabe o significado daquelas pinturas. Não está algo claro, como a gente viu nessa arte rupestre aí do vídeo, certo? Outra região também que se encontra essas pinturas rupestres é em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Encontradas em 1834, as pinturas de animais têm entre 2 e 10 mil anos. Pedra pintada também, pinturas com aproximadamente 11 mil anos, descoberta em 1992, pela arqueóloga americana Anna Roosevelt. Peruassu, Minas Gerais, vários estilos de pintura. Calcula-se que tenha entre 2 e 10 mil anos. Rondonópolis, Mato Grosso, também tem esse tipo de pintura rupestre. Uma caverna revelou a existência de mais de mil desenhos. E todos esses desenhos, todas essas figuras que estão utilizadas, que estão presentes nesses sítios arqueológicos, em cavernas, em rochas, são formas de comunicação escrita, só que a partir de desenho. Uma vez que a escrita, como a gente tem hoje, o registro escrito através desses códigos, dos símbolos, por exemplo, nós utilizamos o alfabeto, ainda não tinha sido inventado, certo? Então, eles utilizavam o desenho, os símbolos aí, para representar alguma forma de comunicação. Em relação à forma, a comunicação pode ser verbal, não verbal, gestual e ainda mediada. Nossa, Pró, como assim? Verbal, ela é a comunicação que é feita a partir da fala, falando, então, é utilizada verbalmente, através dessa fala propriamente dita, e que vai ser formada por palavras e frases, sejam elas escritas ou faladas. Então, verbal é a fala, que ela é dita, ou ela pode ser também escrita. Não verbal é a comunicação que não é feita por palavras faladas ou escrita. É feita a partir de quê? De desenho, como a gente viu em outra aula, sobre linguagem verbal, não verbal e mista. Linguagem verbal utiliza a fala, utiliza a escrita. A não verbal utiliza a imagem, utiliza símbolos, como, por exemplo, o semáforo. O semáforo no trânsito, lá não tem escrito pare, siga, atenção, mas, através das cores, a gente consegue compreender o que é para a gente fazer ali no trânsito, certo? Então, seria uma linguagem não verbal. Não se utiliza a fala, não se utiliza a escrita, mas se utiliza um símbolo, se utiliza a cor nessa situação. Outras placas de trânsito, a placa que tem o garfo e a faca cruzadinho, significa que tem restaurante próximo, a bomba de gasolina, que tem um posto ali próximo. Então, não tem aí a presença da fala, não tem a presença da escrita, mas tem uma imagem que tem um sentido. Então, essa comunicação, ela também pode ser não verbal. E ainda tem a linguagem corporal, que ela é correspondente a todos os movimentos gestuais e de postura que fazem com que a comunicação, ela seja mais efetiva. Por exemplo, quando o papai e a mamãe de vocês vão chamar a atenção de vocês em relação a algo de errado que vocês fizeram, basta ele olhar ou ela olhar para vocês com aquela carinha assim de brava que vocês já entendem que não é para fazer aquilo, não é? Então, essa é a linguagem corporal. O corpo da gente fala. Dá para saber se uma pessoa está feliz, se uma pessoa está triste, a partir dessa linguagem corporal, se está brava, não é? A partir da linguagem corporal. Nosso corpo, ele fala. Então, todos os movimentos gestuais fazem parte aí da linguagem corporal. A comunicação mediada seria o quê? O processo de comunicação em que está envolvido algum tipo de aparato técnico que intermedia ali os locutores. Tem algum intermédio, uma comunicação mediada ali. Pro, e sobre Libras, né? que é a forma de comunicação dos surdos. Que tipo de linguagem seria? A gente poderia dizer que era uma linguagem corporal? Devido aos movimentos gestuais, poderia sim ser. E a comunicação mediada também poderia ser se a gente utiliza qualquer tipo de aparato técnico para intermediar ali os locutores de uma comunicação, a gente vai ter a comunicação mediada. Mas, neste caso, quando a gente fala sobre a Libras, né? Que é o meio de comunicação utilizado aí pelos surdos, a linguagem de sinais, ela é gestual, né? É uma linguagem corporal, certo? Meios de comunicação. O que seriam, então, os meios de comunicação? A gente viu que tem a linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem corporal, linguagem mediada, mas nós temos os meios de comunicação. São as ferramentas que vão permitir que duas ou mais pessoas possam trocar informações. E existem dois tipos de comunicação, de meios de comunicação, né? Então, esses recursos, esses aparatos aí são utilizados para um processo comunicacional. Existem os meios de comunicação, são individuais, e os meios de comunicação que são sociais, que são de massa, né? Por exemplo, como é que são esses tipos de meios de comunicação? Os meios de comunicação individual é quando uma pessoa se comunica com outra pessoa individualmente. É o caso do telefone, é o caso da carta, né? Do tablet ali, que às vezes algumas pessoas utilizam o tablet, o celular. Esses são os meios de comunicação individual. Então, é quando uma pessoa se comunica individualmente com outra pessoa. Já os meios de comunicação social, os meios de comunicação de massa, são aqueles em que a mensagem, ela vai poder ser transmitida para muitas pessoas ao mesmo tempo. Que é o que acontece com o jornal, com a televisão, com o rádio, a internet, entre outros meios, certo? E qual é a origem dos meios de comunicação? Vocês sabem quais, qual a origem desses meios de comunicação? Com o avanço das tecnologias, vão surgindo cada dia um novo meio de comunicação. Contudo, vale destacar que mesmo antes de toda essa modernidade que nós temos hoje, como a gente conhece hoje, já existiam os meios de comunicação. A escrita, por exemplo, ela é uma forma de troca de informações que existe há muitos anos. Outra forma de comunicação que é muito antiga é a própria arte rupestre, a pintura rupestre também, que a gente viu que data cerca de 15 mil anos antes de Cristo. Mas a primeira invenção com tecnologia de meio de comunicação, dita como mais avançada, foi o telégrafo que foi criado em 1835 por Samuel Mors, que é essa imagem aí que a gente tem aqui. Isso é um telégrafo. Outros meios de comunicação, então, foram surgindo, né? Posteriormente, como é o caso do rádio, da televisão, do telefone, e que tem crescido bastante em todo o mundo, principalmente aí foi a internet, né? A internet vem crescendo aí de forma bastante acelerada. Uma vez que antigamente a gente utilizava a internet apenas no computador, né? Hoje a gente utiliza no celular, no tablet, né? Não precisa necessariamente da gente ter essa rede ligada através de fiações, né? A gente tem hoje o Wi-Fi, né? Bom, gente, essa foi apenas uma aula introdutória sobre esse conteúdo. Nós teremos outras aulas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí sobre a história dos meios de comunicação, bem como a sua utilização vem facilitando, né? Muito a vida das pessoas, certo? Bom, nossa aula vai ficando por aqui. Pega o seu perfil pedagógico, realiza as atividades com muito cuidado, com muito capricho, leia lá as orientações que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, que essas atividades deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês, mas daqui a pouquinho a gente volta para mais uma aula, certo? Beijão e tchau, tchau!